Fala pessoal, vocês estão bão né? Fiz um curso aí pela internet que disseram que eu deveria pegar os pontos fortes dos canais que são meus concorrentes Resolvi pegar essa frase aí, achei legal Vocês estão vendo aí Wacky Raceland, as três capas das revistas em quadrinhos Que saiu no Brasil sim, eu vendi, eu tenho uma banca de jornal, eu vendi lá na minha banca de jornal especial Hanna-Barbera, Bom DC Comic Você participou da enquete, você votou e ganhou como animação exclusiva deste canal Que somente quem assiste e é inscrito nesse canal recebe notificação para poder assistir aos desenhos animados feitos por mim mesmo, isso mesmo E ganhou Corrida Maluca, o reboot lá de 2018, quando a DC Comics lançou este quadrinho sensacional E como você pode ver aí, eu tinha animado as três capas e fiz uma animação um pouco mais simplificada Você vai entender que animação é um processo longo e demorado e eu não consigo fazer mais do que animar alguns quadros por dia Então, eu digo a você que tenha esta ideia na cabeça quando eu assisti Não é uma animação padrão Disney, não é uma animação num nível um pouco mais agitado Mas sim uma Comic Motion Ou seja, eu animei o quadrinho de forma que ele ficasse um pouco mais dinâmico E fizesse com que ficasse mais interessante a história em quadrinho Para que vinculasse nesse veículo que é o YouTube Nessa mídia que é o YouTube Então vamos assistir Deixe seu like, se inscreva E também participe da próxima enquete que já está lá Me ajude a fazer esse canal crescer E a ficar do jeito que você curte Do jeito que você se interessa Faça com que seus amigos e as pessoas que você gosta E que você sabe que gostam desse tipo de animação E tipo de cultura nerd Possa vir até este canal e participar Eu tenho dois canais E gostaria que você se inscrevesse no outro também Porque eu posto coisas diferentes nos dois canais E você vai encontrar este meu outro canal Chamado MXPLIT Lá na aba Comunidades Dá uma olhadinha lá Que você vai encontrar vários vídeos Jogando você para o outro canal E vem aqui Dá uma olhadinha No que eu tenho postado lá também Tenho feito várias Comic Motions lá Tenho feito apenas Com efeitos especiais Alguns quadrinhos Animando quadro a quadro Sem mexer os personagens Apenas mexendo os quadros E tenho feito várias outras coisas Tenho mostrado meus brinquedos Mostrado aqui a minha cidade Mostrado várias coisas antigas Interessantes Trazendo várias curiosidades para você Então vamos embora Para o episódio Corrida Maluca Nossos chefes ficam com todo o mérito Mas de fato somos nós Quem fazemos todo o trabalho difícil Mas fico alegre de ver seu rosto O cigarro Corta esse galanterismo barato Você pode até ser um carro Que serve ao seu dono Mas eu e Penélope Somos parceiros Ei Ah, não aguento mais Ser largado em estacionamentos Fedidos como esse E aquele caporro ciborgue do meu dono Com aquela torneirinha fedida Não aguento mais Tecnicamente Isso é urina Manda um green game O seu dinheiro por honesto É bom pra mim Mas esses militantes idiotas E caixões ciborgues Vem por conta da casa Vem por conta da casa Gostei de ver, hein Tio Tomás Agora você é o chefe do lugar Ah, também é todo mundo aí, pessoal Eu sou o chefe do lugar O senhorita quer um duplo? Então, um triplo Quem ajuda, senhorita Pin? Que docinhos Mas tá enchendo o saco Ah, ela pensa que ela é Brabona Vamos, Lutli Chega de descanso Vamos voltar à corrida Vamos, Lutli 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 Legenda por Sônia Ruberti